E vamos ali comigo em Formosa, onde um rapaz foi na padaria comprar pão e nunca mais voltou pra casa. O assassino Patrick Rodrigues de Oliveira ficou de tocaia, meu amigo, e desceu bala no rival. Agora o vagabundo vai dar o ar da graça bem aqui, ó, na telinha. Policiais do grupo de investigação de homicídios de Formosa deram, na tarde de hoje, dia 3 do 9, cumprimento ao mandado de prisão, expedido pela primeira vara criminal, em desfavor de Patrick Rodrigues de Oliveira. Patrick, em 2016, no dia 25 de junho de 2016, ele ceifou a vida do garoto José Lucas de Aredo, com 19 anos. José Lucas foi morto no trajeto da padaria pra casa pela manhã. Ele havia acabado de comprar o pão e retornava pra sua casa ali no Setúl Bosque 2, na cidade de Formosa. Patrick, munido de uma pistola calibre 7,65, calibre 32 automático, desferiu os disparos que alvejaram José Lucas de Aredo e produziram sua morte ali mesmo no local. A partir de então, Patrick saiu do endereço conhecido e teve seus passos, então, monitorados pelo G.I.H., sendo encontrado hoje no bairro São Benedito, também em Formosa. No momento da aproximação dos policiais, Patrick ainda arremessou pela janela do quarto de sua filha, de 6 anos, uma pistola calibre 9mm, municiada com 13 munições intactas. A pistola foi localizada num lote vizinho, sendo então Patrick preso em flagrante também pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Uma vez que o calibre 9mm, ele é destinado apenas às forças armadas e à Polícia Federal.